Narrações inercivas. Uma jornada épica está prestes a começar. Não perca mais tempo. Coloque seus fones de ouvido e venha com a gente para uma aventura inesquecível. Duna. De Frank Herbert. Livro 1, da primeira trilogia. Lido por Iael Pekarovic e Regis Salvarani. Como começar a estudar o pai de Moadib? Um homem de simpatia inigualável e frieza surpreendente era o duque Leto Atreides. Contudo, muitos fatos ajudam a desvendar esse duque. O amor duradouro por sua mulher Beni de Serit, os sonhos que tinha para o filho, a devoção com que os homens o serviam. É aí que o vemos, um homem enredado pelo destino, um vulto solitário que teve sua luz obscurecida pela glória do filho. Ainda assim, há que se perguntar, o que é o filho se não uma extensão do pai? Excerto de Moadib Memorial da Família, da Princesa Irulan. Paul observou seu pai entrar na sala de treinamento, viu os guardas se posicionarem do lado de fora. Um deles fechou a porta. Como sempre, Paul sentiu a impressão de presença que seu pai deixava, alguém que estava totalmente ali. O duque era alto e de tês olivácea. O rosto magro era anguloso, enternecido apenas pelos olhos profundamente cinzentos. Vestia um uniforme de serviço preto, com o timbre vermelho do gavião no peitilho, um cinturão-escudo prateado, ostentando a pátina do uso, singia-lhe a cintura fina. O duque perguntou, trabalhando duro, filho? Ele foi até a mesa em L, deu uma olhada nos documentos sobre o tampo, percorreu a sala com o olhar e voltou-se para Paul. Sentia-se cansado, tomado pela dor de não demonstrar sua fadiga. Tenho de aproveitar todas as oportunidades de descansar durante a travessia para Arraques, ele pensou. Não haverá descanso em Arraques. — Não muito, Paul respondeu. — Está tudo tão... Ele deu de ombros. — É, bem, partimos amanhã. Será tão bom nos instalarmos em nossa nova casa, deixar todo esse transtorno para trás? Paul fez que sim, subitamente acabrunhado ao se lembrar das palavras da reverenda madre. — Por seu pai, nada. — Pai, Paul disse. — Arraques será tão perigoso quanto dizem? O duque obrigou-se a agir com despreocupação. Sentou-se a um dos cantos da mesa. Sorriu. Todo um plano de conversação surgiu em sua mente, o tipo de coisa que ele poderia usar para animar seus homens antes de uma batalha. O plano esmoreceu antes que pudesse ganhar voz, confrontado por um único pensamento. — Este é meu filho. — Será perigoso. Ele admitiu. — Hawat me contou que temos planos para os Fremen. Paul disse. E se perguntou, por que não conto a ele o que a velha disse? — Como foi que ela lacrou minha boca? O duque notou a aflição do filho e disse. — Como sempre, Hawat vê a principal possibilidade. Mas isso não é tudo. Eu também vejo o consórcio Rone Ober Advancer Mercantiles, a companhia Shuan. — Ao me dar a Ráquis, sua majestade será obrigada a nos dar um cargo na diretoria da Shuan. Uma vantagem sutil. — A Shuan controla a especiaria. — Paul disse. — E a Ráquis, com sua especiaria, é nossa via de acesso à Shuan. — Disse o duque. — A Shuan não é só o melange. — A reverenda madre avisou você? Paul falou abruptamente. — Ele cerrou os punhos, sentindo as palmas escorregadias por causa do suor. O esforço necessário para fazer aquela pergunta. — Hawat me contou que ela assustou você com alertas sobre a Ráquis, o duque disse. — Não deixe os temores de uma mulher obscurecerem sua mente. Nenhuma mulher quer ver as pessoas que ama em perigo. Sua mãe está por trás desses alertas. Tome isso como um sinal do amor que ela tem por nós. — Tome isso como um sinal do amor que ela tem por nós. — Ela sabe sobre os Fremen? — Sim. — E sobre muitas outras coisas? — Quais? E o duque pensou. — A verdade poderia ser pior do que ele imagina, mas até mesmo os fatos perigosos são valiosos quando se foi treinado para lidar com eles. E nisso, meu filho não foi poupado em nada, no lidar com fatos perigosos. Mas é preciso estimulá-lo. Ele é jovem. — Poucos produtos não passam pelas mãos da Chuan, disse o duque. — Toras, jumentos, cavalos, vacas, tábuas, esterco, tubarões, pele de baleia, os mais prosaicos e os mais exóticos. Até mesmo o nosso humilde Arroz Punde Caladanino. Qualquer coisa, a guilda transporta. As formas de arte de E.K.S., as máquinas de riqueza e I.K.S. Mas tudo empalidece diante do melange. Basta um punhado de especiaria para comprar uma casa em Tupili. Não se pode manufaturá-la. É preciso minerá-la em Arraques. É única e tem propriedades geriátricas autênticas. E agora, nós a controlamos? Até certo ponto. Mas o importante é considerar todas as casas que dependem dos lucros da Chuan. E pense na enorme proporção desses lucros que depende de um único produto. A especiaria. Imagine o que aconteceria se alguma coisa reduzisse a produção da especiaria. Quem quer que tivesse estocado o melange enriqueceria da noite para o dia. Paul disse. Os outros estariam ao deus dará. O duque se permitiu um momento de satisfação sinistra, olhando para o filho e pensando em como tinha sido perspicaz e realmente fundamentada aquela observação. Ele assentiu com a cabeça. Os Harkonnen andam estocando há mais de 20 anos. Eles querem ver a produção de especiaria cair e você levar a culpa. Eles querem que o nome Atreides se torne impopular, disse o duque. Pense nas casas do Landshad que se voltam para mim como uma espécie de líder. Seu porta-voz extra-oficial. Imagine só como elas reagiriam se eu fosse responsável por uma séria redução em sua renda. Afinal de contas, os lucros vêm em primeiro lugar. Que se dane a grande convenção, não vamos permitir que alguém nos empobreça. Um sorriso cruel desfigurou a boca do duque. Elas fariam vista grossa. Não importa o que fizessem comigo. Mesmo se nos atacassem com armas atômicas? Nada tão flagrante. Nenhuma desobediência ostensiva da convenção. Mas praticamente qualquer coisa fora isso. Talvez até mesmo pulverização e envenenamento do solo. Então por que estamos nos metendo nisso? Pou. O duque olhou feio para o filho. Saber onde está a armadilha é o primeiro passo para não cair nela. É como o combate singular, filho. Só que numa escala maior. Uma finta dentro de outra, dentro de outra. Aparentemente sem fim. A tarefa é desenredar isso. Sabendo que os Harkonnen estocam Melange, temos de fazer outra pergunta. Quem mais anda estocando? Essa será a lista de nossos inimigos. Quem? Certas casas que sabíamos ser hostis e algumas que pensávamos ser amigas. Precisamos pensar nelas por hora. Porque nisso tudo, há alguém muito mais importante. Nosso amado imperador Padishah. Pou tentou engolir, com a garganta repentinamente seca. Você não poderia reunir o Lanshad, expor e deixar nosso inimigo perceber que sabemos de quem é a mão que segura o punhal? Agora, Pou, nós vemos o punhal. Quem sabe para onde o moveriam em seguida? Se apresentássemos isso ao Lanshad, só faríamos criar uma grande confusão. O imperador negaria seu envolvimento. Quem iria contradizê-lo? Só ganharíamos um pouco de tempo, mas nos arriscaríamos a mergulhar no caos. E de onde viria o ataque seguinte? Todas as casas poderiam começar a estocar a especiaria. Nossos inimigos têm a dianteira e a vantagem é muito grande. O imperador, Pou disse, ou seja, os Sardaukar. Disfarçados com uniformes Harkonnen, sem dúvida, disse o duque, mas os mesmos soldados fanáticos, sem tirar nem pôr. Como é que os Fremen podem nos ajudar contra os Sardaukar? Hawat conversou com você sobre Salussa Secundus? O planeta prisão do imperador? Não. E se fosse mais do que um planeta prisão, Pou? Eis uma pergunta que ninguém faz sobre o corpo imperial do Sardaukar. De onde eles vêm? Do planeta prisão? Eles vêm de algum lugar. Mas os recrutamentos auxiliares convocados pelo imperador é o que nos levaram a acreditar. São apenas os recrutas do imperador, treinados desde muito jovens e de maneira soberba. Houve-se uma ou outra coisa sobre as academias militares do imperador, mas o equilíbrio de nossa civilização continua o mesmo. As forças armadas das casas maiores do Lenshad de um lado, os Sardaukar e seus recrutas auxiliares de outro. E seus recrutas auxiliares, Pou? Os Sardaukar continuam sendo os Sardaukar. Mas todos os relatos sobre Salussa Secundus dizem que se trata de um planeta infernal. Indubitavelmente. Mas se fosse criar homens resistentes, fortes e ferozes, que condições ambientais você imporia a eles? Como se obtém a lealdade de homens assim? Existem métodos comprovados. Explore a certeza de sua superioridade, a mística do pacto secreto, o espírito do sofrimento compartilhado. É factível. Já foi feito em vários planetas e em várias épocas. Pou a sentiu com a cabeça, fixando sua atenção no rosto do pai. Pressentiu uma revelação iminente. Pense em Arrakes, disse o duque. Fora das cidades e vilas fortificadas, é um lugar tão terrível quanto Salussa Secundus. Pou a regalou os olhos. Os Fremen. Temos ali potencialmente um exército tão forte e mortífero quanto os Sardaukar. Precisaremos de paciência para nos valermos deles em segredo e de dinheiro para equipá-los adequadamente. Mas os Fremen estão lá. E o dinheiro da especiaria também. Agora você entende por que entraremos em Arrakes sabendo que é uma armadilha. Os Harkonnen não sabem sobre os Fremen? Os Harkonnen desprezaram os Fremen. Caçaram-nos por prazer. Nunca sequer se deram ao trabalho de recenciá-los. Conhecemos a política dos Harkonnen em relação às populações planetárias. Gastar o mínimo possível para mantê-las. Os fios metálicos do símbolo do gavião sobre o peito do duque brilharam quando ele mudou de posição. Entendeu? Estamos negociando com os Fremen neste exato momento, Paul disse. Enviei uma missão liderada por Duncan Idaho, explicou o duque. Duncan é um homem orgulhoso e implacável, mas amigo da verdade. Creio que os Fremen irão admirá-lo. Se tivermos sorte, talvez eles nos julguem em função dele. Duncan, o honrado. Duncan, o honrado, Paul disse. E Gunny, o corajoso. Disse bem, falou o duque. E Paul pensou. Gunny é um daqueles que a reverenda madre mencionou. Um sustentador de mundos. A coragem dos bravos. Gunny me contou que você se saiu bem no combate armado hoje, o duque comentou. Não foi o que ele me disse. O duque gargalhou alto. Já imaginava que Gunny economizasse nos elogios. Ele diz que você tem uma boa ideia, nas palavras dele, da diferença entre o fio e a ponta de uma espada. Gunny disse que não há arte em matar com a ponta, que deve ser feito com um fio. Gunny é um romântico. O duque resmungou. Aquela conversa sobre matar partindo de seu filho, de repente o transtornou. Eu preferiria que você nunca tivesse de matar. Mas se a necessidade surgir, faça o que tiver de fazer, com a ponta ou com o fio. Ele olhou para a clara boia, sobre a qual a chuva tamborilava. Vendo para onde se dirigia o olhar do pai, Paul pensou nos céus chuvosos lá fora. Uma coisa que, segundo todos diziam, nunca se veria em Arraques. E esse pensamento sobre os céus o levou ao espaço exterior. As naves da guilda são muito grandes? Ele perguntou. O duque olhou para ele. Esta será sua primeira vez fora do planeta. Ele disse. Sim, elas são grandes. Estaremos num paquete, pois a viagem é longa. O paquete é realmente grande. Em seu porão, todas as nossas fragatas e todos os nossos transportes ficarão aconchegados num cantinho. Seremos apenas uma pequena parte do manifesto da nave. E não poderemos sair de nossas fragatas? Faz parte do preço que se paga pela segurança da guilda. Se houvesse naves Harkonnen ao lado das nossas, nada teríamos a temer. Os Harkonnen sabem que não vale a pena colocar em risco seus privilégios de embarque. Vou ficar de olho nos nossos monitores para tentar ver um membro da guilda. Não vai, não. Nem mesmo os agentes da guilda podem ver um de seus membros. A guilda é tão ansiosa de sua privacidade quanto de seu monopólio. Não faça nada que coloque em risco nossos privilégios de embarque, Paul. Você acha que eles se escondem porque sofreram mutações e não parecem mais... humanos? Quem sabe? O Duque deu de ombros. É um mistério que provavelmente nunca solucionaremos. Temos problemas mais imediatos. E um deles é você. Eu? Sua mãe queria que eu lhe contasse, filho. Veja bem, pode ser que você tenha os talentos de um mentat. Paul encarou o pai, incapaz de falar por um momento, e então... Um mentat? Eu? Mas eu... Hawat concorda, filho. É verdade. Mas eu pensei que o treinamento de um mentat tivesse de começar na infância e que o indivíduo não pudesse saber porque isso poderia inibir o início do... Ele se calou quando todas as circunstâncias passadas se reuniram num único cálculo relâmpago. Entendi, ele disse. Chega um dia, disse o Duque, em que o mentat em potencial tem de saber o que está sendo feito. Talvez não seja mais feito com ele. O mentat tem de participar da decisão de continuar ou abandonar o treinamento. Alguns conseguem continuar. Outros são incapazes disso. Somente o mentat em potencial sabe dizer com certeza o que será. Paul esfregou o queixo. Todo o treinamento especial que ele recebera de Hawat e sua mãe. Memorização, concentração da consciência, controle dos músculos e aguçamento dos sentidos, o estudo das línguas e das nuances de voz. Tudo isso se encaixou numa nova espécie de compreensão em sua mente. Você será o Duque um dia, filho, continuou o pai dele. Um Duque mentat seria realmente formidável. Pode decidir agora ou precisa de mais tempo? Não houve a menor hesitação em sua resposta. Continuarei com o treinamento. Realmente formidável, o Duque murmurou e Paul viu um sorriso orgulhoso no rosto do pai. O sorriso abalou Paul. Dava um ar de caveira ao rosto magro do Duque. Paul fechou os olhos, sentindo o propósito terrível redespertar dentro dele. Talvez ser um mentat seja um propósito terrível, ele pensou, mas, ao mesmo tempo que ele se concentrava nessa ideia, sua nova percepção a contestava. Com Lady Jessica e Arrakes, o sistema Benedicere de semear lendas e implantes por meio da missionária protetora chegou à sua realização plena. Há tempos se reconhece a sensatez das Benedicere em semear o universo conhecido com um padrão de profecias para a proteção de seu pessoal, mas nunca se viu uma condição ut-extremis com um casamento tão perfeito de indivíduo e preparação. As lendas proféticas tornaram-se tão populares em Arrakes que até mesmo certos termos foram adotados, entre eles, reverenda madre, canto e respondu e boa parte da panoplia proféticos de sharia. E hoje é comum aceitar que as habilidades latentes de Lady Jessica foram grandemente subestimadas. Excerto de análise a crise de arraquina da princesa Irulan. Circulação reservada, número do arquivo BGAR 8108-8587. Em toda a volta de Lady Jessica, nas pilhas que se erguiam nos cantos do grande átrio de Arraquina, nos montes que se formavam nos espaços abertos, estava embalada toda a vida deles. Caixas de madeira e papelão, baús, valizes, algumas parcialmente abertas e desfeitas. Ela ouviu os carregadores da nave auxiliar da guilda depositarem mais uma leva na entrada. Jéssica estava parada no centro do átrio. Ela girou lentamente, olhando para cima e para os lados, para os entalhes sombreados, as frestas e as janelas em seus nichos profundos. Aquela sala gigantesca e anacrônica a fazia lembrar do salão das irmãs de sua escola Bene de Sered. Mas na escola, o efeito tinha sido acolhedor. Ali, tudo era pedra fria. Algum arquiteto tinha se inspirado na história remota para criar aquelas paredes apoiadas em arcobotantes e as tapeçarias escuras, ela pensou. O teto abobadado erguia-se dois andares acima dela com imensas vigas transversais que certamente tinham sido transportadas pelo espaço até Arraques a um custo monstruoso. Nenhum planeta daquele sistema tinha árvores para fazer aquelas vigas, a menos que a madeira das vigas fosse artificial. Ela achava que não. Aquele havia sido o palácio do governo na época do Antigo Império. Os custos não tinham tanta importância, então. Tinha sido antes dos Harkonnen e de sua nova megalópole em Cartago, um lugar ordinário e despudorado a uns 200 quilômetros a nordeste, do outro lado da terra partida. Leto fizera bem ao escolher aquele lugar como a sede de seu governo. O nome, a Raquina, soava bem, repleto de tradição e era uma cidade menor, mais fácil de esterilizar e defender. Mais uma vez, ouviu-se o estrépito de caixas sendo descarregadas na entrada. Jessica suspirou. Apoiado numa caixa de papelão à direita de Jessica estava um retrato pintado do pai do duque. O barbante do embrulho pendia do quadro como um enfeite rasgado. Um pedaço do barbante ainda estava na mão esquerda de Jessica. Ao lado da pintura descansava a cabeça de um touro negro, engastada numa placa envernizada. A cabeça era uma ilha escura num mar de papel acolchoado. A placa estava estendida no chão e o focinho brilhante do touro apontava o teto como se o animal estivesse prestes a honrar desafiadoramente naquela sala cheia de ecos. Jessica se perguntou o que ia levar a desembrulhar aquelas duas coisas primeiro, a cabeça e o quadro. Sabia que havia algo de simbólico no ato. Não se sentia tão assustada e insegura desde o dia em que os compradores do duque foram buscá-la na escola. A cabeça e o retrato. Eles acentuavam sua sensação de confusão. Ela estremeceu. Olhou para as janelas estreitas lá no alto. Ainda era o início da tarde e naquelas latitudes o céu parecia negro e frio, muito mais escuro que o azul acolhedor de Caladan. Foi tomada por uma saudade dolorosa e latejante de casa. Tão longe, Caladan. Chegamos! Era a voz do duque Leto. Ela girou nos calcanhares e ouviu sair da passagem em arco que dava para o salão de jantar. Seu uniforme de serviço preto com o timbre vermelho do gavião no peitilho parecia amarrotado e coberto de pó. Pensei que você tivesse se perdido neste lugar horrível, ele disse. É uma casa fria, ela comentou. Observou a altura dele, a pele morena que a fazia pensar em bosques de oliveiras e num sol dourado sobre águas azuis. Havia fumaça no cinza de seus olhos, mas a face era de um predador, magra, cheia de ângulos e planos agudos. Um medo repentino do duque oprimiu o peito de Jessica. Ele tinha se tornado uma pessoa bastante selvagem e obcecada desde que tomara a decisão de obedecer à ordem do imperador. A cidade inteira parece fria, ela disse. É uma cidadezinha fortificada, suja e poerenta, ele concordou. Mas mudaremos isso. Ele olhou ao redor do átrio. Esta é a área pública para as ocasiões de gala. Acabei de dar uma olhada em alguns dos aposentos íntimos na ala sul. São muito mais agradáveis. Ele se aproximou, tocou o braço dela, admirando-lhe a imponência. E, mais uma vez, ele ficou curioso quanto aos ancestrais desconhecidos da mulher. Uma casa desertora, talvez? Membros excluídos da realeza? Ela parecia mais régea que as filhas do próprio imperador. Pressionada pelo olhar penetrante dele, Jessica se virou um pouco, expondo seu perfil, e ele percebeu que não havia nada singular e preciso que distinguisse a beleza dela. O rosto era oval, sob uma touca de cabelos da cor do bronze polido. Os olhos espaçados eram verdes e límpidos como o céu matutino de Caladan. O nariz era pequeno, a boca larga e generosa. Seu talhe era agradável, mas escasso. Era alta, e a elegância roubara-lhe algumas curvas. Ele se lembrou de que as irmãs leigas da escola a chamavam de magrela, pelo que lhe disseram seus compradores. Mas aquela descrição era excessivamente simplista. Ela devolvera uma beleza régea a estirpe dos atreides. Ele estava feliz por Paul ter saído à mãe. — Onde está Paul? Ele perguntou. — Em algum lugar da casa, estudando com o iwi. — Provavelmente na ala sul, ele disse. Pensei ter ouvido a voz de iwi, mas não tive tempo de dar uma olhada. Olhou para ela, hesitante. Vim aqui somente para pendurar a chave do castelo Caladan no salão de jantar. Ela prendeu a respiração. Deteve o impulso de abraçá-lo. Pendurar a chave? Havia finalidade naquele ato. Mas ali não era a hora nem o lugar para consolá-lo. — Vi nosso estandarte em cima da casa quando entramos, ela disse. Ele olhou para o quadro do pai. — Onde é que você ia pendurar isso? — Aqui, em algum lugar? — Não. A palavra soou categórica e definitiva, fazendo-a saber que poderia convencê-lo com um truque, mas uma discussão franca seria inútil. Ainda assim, ela tinha de tentar, mesmo se o gesto só servisse para não a deixar esquecer que ela não o enganava. — Milord, ela disse, se ao menos... A resposta ainda é não. Eu, vergonhosamente, faço sua vontade em muitas coisas, mas não nisto. Acabei de vir do salão de jantar e ali a... Milord, por favor, a escolha é sua digestão ou minha dignidade ancestral, minha cara, ele disse. Serão pendurados na sala de jantar. Ela suspirou. — Sim, Milord, você pode retomar seu hábito de fazer as refeições em seus aposentos sempre que possível. Espero vê-la em sua devida posição somente nas ocasiões formais. Obrigada, Milord. E nada de frieza e formalidades comigo. Agradeça-me por nunca ter me casado com você, minha cara. senão, seria sua obrigação juntar-se a mim à mesa em todas as refeições? Ela manteve a face imóvel e assentiu. — Hawat já instalou nosso próprio farejador de venenos no teto do salão de jantar, ele disse. — Há um modelo portátil em seu quarto. — Você previu esta discordância? Ela disse. — Minha cara, também penso em seu conforto. Contratei serviçais. São daqui, mas Hawat os aprovou. São todos fremen. Darão para o gasto até podermos liberar nosso pessoal de seus outros deveres. — E será que alguém daqui está realmente seguro? — Todos aqueles que odeiam os Harkonnen. Talvez você queira até ficar com a governanta, a Shadu Mapes. — Shadu? Jessica disse. — Um título fremen? — Disseram-me que quer dizer aquela que retira a água do poço. Um significado com implicações muito importantes por aqui. Você talvez não a ache lá muito serviu, apesar de Hawat falar muito bem dela, com base no relatório de Duncan. Estão convencidos de que ela deseja servir, mais especificamente que ela deseja servir você. — Eu? — Os fremen ficaram sabendo que você é Beneditzerit, ele disse. — Existem lendas aqui sobre as Beneditzerit. — A missionária protetora, pensou Jessica. Nenhum lugar lhes escapa. — Quer dizer que Duncan teve êxito? Ela perguntou. — Os fremen serão nossos aliados? — Não há nada definido ainda, ele respondeu. — Duncan crê que eles querem nos observar por algum tempo, mas eles prometeram fazer uma trégua e parar de atacar nossas vilas mais afastadas. É uma vitória mais importante do que pode parecer. Hawat me contou que os fremen eram uma pedra bem grande no sapato dos Harkonnen, que a dimensão dos estragos causados por eles era um segredo guardado a sete chaves. Não ajudaria muito se o imperador soubesse que o exército Harkonnen é ineficaz. Uma governanta fremen contemplou Jessica voltando ao assunto da Chadou Mapes. Ela deve ter os olhos totalmente azuis. Não deixe a aparência dessa gente enganar você, ele disse. No fundo, são fortes e vigorosos. Acho que serão tudo de que precisamos. É uma jogada perigosa, ela disse. Não vamos recomeçar com isso, ele disse. Ela se obrigou a sorrir. Estamos empenhados, não há dúvida quanto a isto. Ela se submeteu ao rápido regime de tranquilização, as duas inspirações profundas, o pensamento ritualizado, e então disse, quando eu distribuir os cômodos, devo reservar algo especial para você? Um dia desses você vai ter de me ensinar como faz isto, ele disse. A maneira como você empurra as preocupações para um lado e volta sua atenção para questões práticas. Deve ser coisa das benedicere é coisa de mulher, ela disse. Ele sorriu. Muito bem, distribuição dos cômodos. Certifique-se de que eu tenha um escritório grande perto do meu quarto de dormir. A papelada será maior aqui do que em Caladan. Uma sala de guarda, claro. Acho que é tudo. Não se preocupe com a segurança da casa. Os homens de Hawat foram minuciosos. Tenho certeza de que sim. Ele deu uma olhadela no relógio de pulso. E cuide para que todos os nossos relógios sejam ajustados de acordo com o horário de Arraquina. Designei um técnico para isso. Ele logo aparecerá. Removeu um fio de cabelo da testa de Jessica. Preciso voltar ao campo de pouso agora. A segunda nave auxiliar está para chegar a qualquer momento, trazendo a força reserva do meu estado maior. Hawat não pode recebê-los? Milord parece tão cansado. O bom Thulfir está ainda mais ocupado que eu. Você sabe que este planeta está infestado de Harkonnen e suas intrigas? Além disso, preciso tentar convencer alguns dos caçadores de especiaria treinados a não irem embora. Eles têm essa opção, sabe? Com a mudança de suzerania e é como juiz da transição, ele vai permitir a opção. Cerca de oitocentos operários treinados esperam partir no transporte de especiaria e a um cargueiro da guilda apostos. Milord ela não completou a frase, hesitante. Sim? Ele não se deixará convencer a não tentar tornar este planeta seguro para nós, ela pensou. E não posso usar meus truques com ele. A que horas espera jantar? Ela perguntou. Não era isso que ela ia dizer, ele pensou. Ah, minha Jéssica, eu queria que estivéssemos em outro lugar, qualquer lugar longe deste lugar horrível, sozinhos, nós dois, sem preocupações. Vou comer no refeitório dos oficiais do campo, ele disse. Não me espere até muito tarde. E... Ah, vou mandar um carro da guarda pegar Paul. Quero que ele participe de nossa conferência estratégica. Ele limpou a garganta, como se fosse dizer mais alguma coisa. Então, sem aviso, deu meia volta e se pôs a andar, a caminho da entrada onde, pelo barulho, ela deduziu que mais caixas eram depositadas. A voz dele soou uma vez, vinda de lá, imperiosa e cheia de desdém, da maneira que ele sempre falava com os serviçais quando estava com pressa. Lady Jessica está no grande átrio. Vá ter com ela imediatamente. A porta externa foi batida com violência. Jessica se virou, encarou o quadro do pai de Leto. Tinha sido pintado por um artista renomado, Albie, quando o velho duque já estava na meia-idade. Estava retratado com traje de toureiro, com uma capa magenta atirada sobre o ombro esquerdo. O rosto parecia jovem, dificilmente mais velho do que Leto era agora, e com os mesmos traços aquilinos, o mesmo olhar cinzento. Com os punhos fechados à altura dos quadris, ela olhou furiosamente para a pintura. Maldito! 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 sussurrou. Quais são suas ordens, bem-nascida? Era a voz de uma mulher, fraca e gutural. Jéssica girou sobre os calcanhares e viu-se diante de uma mulher baixa, ossuda, de cabelos grisalhos, enfiada num vestido saco deselegante, na cor parda dos escravos. A mulher parecia tão enrugada e ressequida quanto qualquer membro da turba que os recebera no caminho desde o campo de pouso naquela manhã. Todo nativo que Jéssica tinha visto naquele planeta parecia seco, como uma passa e subnutrido. Ainda assim, Leto tinha dito que eram fortes e vigorosos e havia os olhos, claro, aquela tintura do mais profundo e escuro azul sem o branco, sigilosos, misteriosos. Jéssica fez força para não encará-la. Sem mover o pescoço, a mulher acenou com a cabeça e disse, Chamam-me Shadumeips, bem-nascida. Quais são suas ordens? Pode se dirigir a mim como um milady, Jéssica disse. Não sou da nobreza, sou a concubina comprometida do duquileto. Mais uma vez aquele estranho aceno e a mulherzinha examinou Jéssica com um olhar intrigado e malicioso. Há uma esposa, então? Não há e nunca ouve. Sou a única, companheira do duque, a mãe de seu herdeiro oficial. Ainda enquanto falava, Jéssica riu internamente do orgulho por trás de suas palavras. O que foi mesmo que Santo Agostinho disse? Ela se perguntou. A mente comanda o corpo e ele a obedece. A mente dá uma ordem a si mesma e encontra resistência. Sim, ando encontrando mais resistência ultimamente. Preciso fazer um retiro. Um grito esquisito veio da rua lá fora e se repetiu Su 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 e depois ikut e ikut e e de novo su 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 o que é isso? Jessica perguntou. Ouvi várias vezes ao passar de carro pelas ruas hoje de manhã. É só um vendedor de água milady. Mas a senhora não precisa se preocupar com esses tipos. A cisterna aqui tem capacidade para cinquenta mil litros e está sempre cheia. Ela olhou para seu vestido. Ora, sabe de uma coisa, milady? Não preciso usar meu traje estilador aqui. Ela gargalhou. E ainda não morri. Jessica hesitou, querendo interrogar aquela mulher fremen, precisando de dados para orientá-la. Mas era mais urgente por ordem na bagunça do castelo. ainda assim, ela achou perturbadora a ideia de que a água fosse um sinal tão grande de riqueza ali. Meu marido falou-me de seu título Shadu, Jessica disse. Reconheci a palavra. É muito antiga. Conhece as línguas antigas, então? Meipes perguntou e esperou com uma estranha veemência. As línguas são as primeiras coisas que uma Benedicelit aprende? Jessica respondeu. Conheço a Botany Dib e a Shakopsa, todas as línguas de caça. Meipes assentiu. Exatamente como nas lendas. E Jessica se perguntou por que continuo com esta farsa? Mas os métodos das Benedicelit eram tortuosos e irresistíveis. Conheço as coisas misteriosas e a doutrina da grande mãe, Jessica disse. Identificou os aparência de Meipes as pequenas inconfidências. Mises pregia, ela disse na língua Shakopsa, Andral trepera, tradasic buscacri mises peracri. Meipes deu um passo atrás, aparentemente prestes a sair correndo. Sei muitas coisas, Jessica disse. Sei que você teve filhos, que perdeu entes queridos, que se escondeu de medo, que cometeu atos de violência e ainda cometerá outros. Sei muitas coisas. Em voz baixa, Meipes disse. Não quis ofendê-la, Milady. Você fala da lenda e busca respostas, Jessica disse. Cuidado com as respostas que encontrar. Sei que veio preparada para agir com violência, trazendo uma arma em seu corpete. Milady, eu... Há uma possibilidade remota de que você consiga derramar meu sangue, Jessica disse. Mas ao fazê-lo, a carretaria mais ruína do que seus temores mais absurdos conseguiriam imaginar. Há coisas piores que a morte, sabe? Mesmo para um povo inteiro. Milady, Mepes implorou. Parecia prestes a cair de joelhos. A arma foi enviada como um presente para senhora caso Milady se revelasse a predestinada e como instrumento de minha morte caso eu me revelasse outra coisa. Jessica disse. Ela aguardou com a aparente tranquilidade que tornava as pessoas treinadas pelas Bened Serit tão aterradoras em combate. Agora veremos para que lado penderá a decisão, ela pensou. Lentamente, Mepes enfiou a mão no decote de seu vestido e dilatirou uma bainha escura. Dela se projetava uma empunhadura negra com sulcos profundos para os dedos. Ela tomou a bainha numa das mãos e o cabo na outra. Sacou uma arma branca como leite. Ergueu-a. A lâmina parecia brilhar e cintilar com luz própria. Apresentava dois gumes, como um kindjal, e a lâmina tinha talvez uns 20 centímetros de comprimento. Sabe o que é isso, milady? Mepes perguntou. Jessica sabia que só poderia ser uma coisa. A lendária Dagacris de Arrakes. A arma branca que nunca saíra do planeta e só era conhecida por meio de rumores e conversa fiada. É uma Dagacris, ela disse. Cuidado com o que diz, Mepes disse. Sabe o que significa? E Jessica pensou. A pergunta teve algo de incisivo. Eis a razão para esta fremina estar a meu serviço, para fazer essa pergunta. Minha resposta pode levar à violência ou o que? Ela quer uma resposta minha, o significado de uma faca. Ela é chamada de xadu na língua xacobsa? A faca... A faca é criador da morte, em xacobsa. Ela está ficando impaciente. Preciso responder agora. A demora é tão perigosa quanto a resposta errada. Jessica disse. É um criador... Ah... Chorou Mepes. Era um som tanto de pesar quanto de exultação. ela estremeceu com tanta força que a lâmina da faca disparou pequenos reflexos cintilantes por toda a sala. Jessica esperou, aprumada. Sua intenção tinha sido dizer que a faca era um criador da morte e depois acrescentar a palavra antiga, mas todos os seus sentidos agora alertavam. Todo intenso treinamento para prontidão que revelava significados no mais casual dos espasmos musculares. A palavra-chave era criador. Criador? Criador. Ainda assim, MAPES segurava a faca como se estivesse preparada para usá-la. Jessica disse, Você pensou que eu, conhecendo os mistérios da grande mãe, não conheceria o criador? MAPES baixou a faca. Milady, quando se convive há tanto tempo com a profecia, o momento de revelação é um choque. Jessica pensou na profecia, a chariá e toda a panoplia proféticos. Uma benedicere da missionária protetora descera ali séculos antes. Morta havia tempos, sem dúvida, mas depois de cumprido seu objetivo, as lendas protetoras implantadas naquelas pessoas para o dia em que as benedicere precisassem. Bem, havia chegado o dia. Mapes devolveu a faca à bainha e disse Esta é uma arma instável, Milady. Guarde-a perto da senhora. Se passar mais de uma semana longe da pele, ela começará a se desintegrar. Será sua, um dente de chai hulud, enquanto Milady viver. Jessica estendeu a mão direita e arriscou. Mapes, você embainhou a lâmina sem tirar sangue. Com um grito sufocado, Mapes deixou cair a faca embainhada na mão de Jessica e abriu violentamente o corpete pardo, lamentando-se. Tome a água de minha vida. Jessica tirou a arma da bainha. Como brilhava? Dirigiu a ponta para Mapes. Viu um medo maior que o pânico da morte tomar a mulher. Veneno na ponta? Jessica se perguntou. Ela ergueu a ponta, desenhou um arranhão delicado com o fio da lâmina acima do seio esquerdo de Mapes. O sangue brotou em profusão, mas parou quase imediatamente. Coagulação ultra rápida, Jessica pensou. Uma mutação para conservar umidade? Ela embainhou a arma e disse Abotou esse vestido, Mapes. Mapes obedeceu tremendo, os olhos sem nada de branco, fitaram Jessica. A senhora é nossa, ela murmurou. A senhora é a predestinada. Ouviu-se novo som de coisas que eram descarregadas na entrada. Rapidamente, Mapes apanhou a faca embainhada e a escondeu no corpete de Jessica. Quem vir esta faca terá de ser purificado ou morto, ela disse entre dentes. A senhora sabe disso, Milady. Sei agora, Jessica pensou. Os carregadores foram embora sem entrar no grande átrio. Mapes se recompôs e disse, Os impuros que veem uma dagacris não podem deixar arraques vivos. Nunca se esqueça disso, Milady. A senhora foi confiada uma dagacris. Ela inspirou profundamente. Agora a coisa tem de seguir seu curso. Não se pode apressá-la. Ela olhou para as caixas e os bens empilhados que a cercavam. E aqui há bastante trabalho para nós enquanto isso. Jessica hesitou. A coisa tem de seguir seu curso. Era uma frase de efeito específica do repertório de encantamentos da missionária protetora. A vinda da reverenda madre para libertar vocês. Mas eu não sou uma reverenda madre, Jessica pensou. E então, introduziram essa profecia aqui. Deve ser um lugar horrível. Num tom de voz trivial, Mepes disse. O que a senhora quer que eu faça primeiro, milady? O instinto alertou Jessica para imitar aquele tom despreocupado. Ela disse. O quadro do velho duque ali. Ele tem de ser pendurado numa das paredes laterais do salão de jantar. A cabeça do touro deve ficar até a cabeça de touro. Que animal enorme deve ter sido para carregar uma cabeça como esta? Ela disse. Abaixou-se. Terei de limpá-la primeiro, não, milady? Não. Mas há grumos de terra nos cornos? Não é terra, Mepes. É o sangue do pai de nosso duque. Os cornos foram borrifados com um fixador transparente horas depois de essa fera ter matado o velho duque. Mepes ficou de pé. Ora essa? Falou. É só sangue, Jessica disse. E sangue velho, por falar nisso. Peça a ajuda de alguém para pendurá-las. Essas coisas descomunais são pesadas. A senhora achou que fiquei incomodada com o sangue? Mepes perguntou. Sou do deserto e já vi bastante sangue. Eu notei que sim, Jessica disse. E uma parte dele era meu, continuou Mepes, mais do que a senhora tirou com o seu arranhãozinho. Preferia que eu tivesse cortado mais fundo? Ah, não. A água do corpo já é bem pouca. Não precisamos jogá-la fora. A senhora fez bem. E Jessica, reparando nas palavras e nos gestos, compreendeu as implicações mais profundas da frase A água do corpo. Mais uma vez, sentiu-se oprimida pela importância da água em Arraques. De que lado do salão de jantar devo pendurar cada uma destas belezuras, Milady? Mepes perguntou. Sempre prática, a tal Mepes, Jessica pensou, e disse. Fica a seu critério, Mepes. Não faz realmente diferença. Como quiser, Milady. Mepes se abaixou e começou a tirar o papel de embrulho e o barbante da cabeça do touro. Matou um duque velho, não foi? Ela cantarolou em voz baixa. Quer que eu chame um carregador para ajudar você? Jessica perguntou. Darei um jeito, Milady. Sim, ela dará um jeito, Jessica pensou. Esta criatura Fremen tem isto, o impulso de dar um jeito. Jessica sentiu a bainha fria da dagacris sob seu corpete. Pensou na extensa corrente de maquinações das Benediceret que havia forjado mais um elo ali. Por causa dessas maquinações, ela havia sobrevivido a uma crise fatal. Não se pode apressá-la, Mepes dissera. Mas aquele lugar tinha um ritmo impetuoso que enchia Jessica de pressentimentos. E nem todos os preparativos da missionária protetora, nem a inspeção paranoica daquele monte acastelado de pedras por parte de Hawat conseguiriam fazer aquela sensação desaparecer. Quando acabar de pendurar isso aí, comece a desfazer as caixas, Jessica disse. Um dos carregadores na entrada tem todas as chaves e sabe onde as coisas devem ficar. Pegue as chaves e alista com ele. Se tiver alguma pergunta, estarei na ala sul. Como quiser, Milady, Mepes disse. Jessica deu-lhe as costas pensando. Hawat pode ter aprovado a segurança desta residência, mas há algo errado neste lugar. Eu sinto que sim. Uma necessidade urgente de ver o filho se apoderou de Jessica. Ela começou a andar na direção do arco que levava ao salão de jantar e aos aposentos íntimos. Foi caminhando cada vez mais rápido até quase correr. Atrás dela, Mepes parou de remover o papel da cabeça do touro e olhou para a mulher que se afastava. Ela é a predestinada, não há dúvida, murmurou. Coitada. Yui, 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 diz o refrão. Morrer um milhão de vezes ainda é pouco para Yui. Excerto de A História de Moadib para Crianças, da Princesa Irulan. A porta estava escancarada e Jessica a atravessou, entrando numa sala de paredes amarelas. À sua esquerda, estendiam-se um canapé baixo de couro preto e duas estantes vazias, além de um cantil pendurado com pó sobre o bojo. À sua direita, dos dois lados de outra porta, havia mais estantes vazias, uma escrivaninha calada nina e três cadeiras. Às janelas, diretamente à frente dela, estava o doutor Yui, com as costas voltadas para ela e a atenção concentrada no mundo lá fora. Jessica deu mais um passo silencioso para dentro da sala. Viu que o casaco de Yui estava amassado, com uma mancha branca perto do cotovelo esquerdo, como se ele tivesse encostado em giz. Ele parecia, visto por trás, um palito descarnado, vestindo roupas pretas e grandes demais, uma caricatura movida por cordas, ao comando de um titereiro. Somente a cabeça quadrada, com cabelos longos, cor de ébano, presos sobre o ombro, pelo anel de prata da escola Suk, parecia viva, virando-se ligeiramente para acompanhar algum movimento lá fora. Mais uma vez, ela relanciou o olhar pela sala, não vendo nem sinal de seu filho, mas sabia que a porta fechada à direita levava a um pequeno quarto de dormir, pelo qual Paul havia expressado certa predileção. — Boa tarde, doutor Yui, ela disse. — Onde está Paul? Ele meneou a cabeça, como que para alguma coisa do outro lado da janela, e falou distraidamente, sem se virar. — Seu filho se cansou, Jessica. Eu o mandei repousar no quarto aí ao lado. Abruptamente, ele se impertigou e se virou, com o bigode balançando acima dos lábios roxos. — Perdoe-me, Milady. Meus pensamentos andavam longe. Eu... não quis abusar da familiaridade. Ela sorriu e estendeu a mão direita. Por um momento, receou que ele se ajoelhasse. — Wellington, por favor. Usar o nome de Milady como fiz? Eu... — Nós nos conhecemos há seis anos, ela disse. — Já passou da hora de deixarmos de lado as formalidades entre nós, quando sozinhos. Yui arriscou um sorriso débil, pensando. — Creio que funcionou. Agora ela irá pensar que qualquer coisa em comum na minha conduta se deve ao constrangimento. Ela não irá procurar razões mais profundas se acreditar já saber a resposta. — Receio que estivesse distraído, ele disse. — Toda vez que eu... — Sinto pena de Milady, receio que penso em Milady como... — Bem, Jéssica, pena de mim? — Por quê? Yui deu de ombros. Havia tempos ele percebera que Jéssica não tinha sido abençoada com plenas habilidades de proclamar a verdade como sua vana. Ainda assim, ele dizia a verdade a Jéssica sempre que possível. Era mais seguro. — Viu este lugar, me... — Jéssica. Ele tropeçou no nome. Atirou-se. — Tão estéreo perto de Caladan. — E o povo? As mulheres da cidade pelas quais passamos, vindo para cá, gritavam debaixo dos véus. A maneira como olharam para nós... Ela cruzou os braços sobre o peito, sentindo ali a dagacris. Uma arma entalhada a partir do dente de um verme da areia, se os relatórios estivessem corretos. — É só que somos estranhos para elas, pessoas diferentes, costumes diferentes. Elas só conheciam os Harkonnen. Desviou o olhar para as janelas. — O que estava olhando lá fora? Ele voltou a olhar para a janela. — As pessoas! — Jéssica colocou-se ao lado dele. Olhou para a esquerda, em direção à frente da casa, onde a atenção de Iwi se concentrava. Uma fileira de vinte palmeiras crescia ali, e o chão abaixo delas estava limpo, estéreo. Um tapume as separava da rua, onde passavam pessoas vestindo mantos. Jéssica detectou um leve bruxuleio no ar entre ela e as pessoas, um escudo doméstico, e continuou estudando a turba que passava, imaginando por que Iwi achava aquelas pessoas tão cativantes. O padrão apareceu, e ela levou a mão ao queixo. A maneira como os transeuntes olhavam para as palmeiras, ela viu inveja, um pouco de ódio, até mesmo uma sensação de esperança. Todas as pessoas esquadrinhavam aquelas árvores com uma expressão rígida. — Sabe o que estão pensando? Uma palmeira precisa de quarenta litros de água por dia. Um homem precisa apenas de oito litros. Uma palmeira, portanto, equivale a cinco homens. São vinte palmeiras lá fora, cem homens. Mas algumas daquelas pessoas olham para as árvores com esperança. Esperam apenas que caiam algumas tâmaras, mas não estamos na estação certa. — Enxergamos este lugar com olhos demasiadamente críticos — ela disse. — Há esperança tanto quanto perigo aqui. A especiaria pode nos enriquecer. Com um erário cheio, poderemos transformar este mundo no que desejarmos. E ela riu, em silêncio, de si mesma. — Quem é que estou tentando convencer? — A risada transpôs suas coibições e saiu seca, sem graça. — Mas não se pode comprar a segurança — ela disse. E o I se virou para que ela não visse seu rosto. — Se ao menos fosse possível odiar estas pessoas em vez de amá-las? A maneira dela, de várias formas, Jessica era como sua vana. Mas esse pensamento também era de um rigor capaz de empederní-lo e fazê-lo cumprir seu objetivo. A crueldade dos Harkonnen tinha métodos ardilosos. Talvez Vana não estivesse morta. Ele precisava ter certeza. — Não se preocupe conosco, Wellington — Jessica disse. — O problema é nosso, não seu. — Pensa que me preocupo com ela? Ele piscou os olhos para não chorar. — E me preocupo, claro, mas tenho de me apresentar diante daquele barão perverso depois de perpetrado o ato e aproveitar a única oportunidade que terei de atingi-lo em seu ponto mais fraco, em seu momento de vanglória. Ele suspirou. — Paul poderia acordar se eu desse uma olhada nele? Ela perguntou. — De jeito nenhum. Dei a ele um sedativo. — Ele está se adaptando à mudança? Ela perguntou. — A não ser pelo cansaço excessivo, sim. Está empolgado, mas que rapaz de 15 anos não estaria, dadas as circunstâncias? Ele foi até a porta. Abriu-a. — Ele está aí dentro. Jessica o imitou e olhou para dentro de um quarto escuro. Paul estava deitado num cátreo estreito, com um dos braços sob uma coberta leve, o outro atirado para trás, por cima da cabeça. A persiana de uma janela ao lado da cama tecia uma trama de sombras sobre o rosto e a coberta. Jessica olhou atentamente para o filho, vendo a forma oval do rosto, tão parecido com o seu. Mas os cabelos eram os duduque, cor de carvão e desgrenhados. Cílios longos escondiam os olhos cor de limão. Jessica sorriu, sentindo que seus temores cediam. De repente, viu-se fascinada pela ideia de traços genéticos na fisionomia do filho. Eram as feições dela nos olhos e no contorno do rosto, mas entreviam-se toques marcantes do pai naquele perfil, com uma maturidade a surgir da infância. Pensou nos traços do rapaz como uma destilação apurada de padrões aleatórios, linhas intermináveis de acaso encontrando-se num nexo. O pensamento a fez querer se ajoelhar ao lado da cama e tomar o filho nos braços, mas ela foi inibida pela presença de Yui. Retrocedeu e fechou a porta de mansinho. Yui tinha voltado para a janela, incapaz de suportar a maneira como Jessica olhava para o filho. Por que Vanna nunca me deu filhos? Ele se perguntou. Sei, como médico, que não havia nenhum motivo físico que nos impedisse. Será que as Bene de Serit tinham um motivo? Será, talvez, que ela tenha sido instruída a desempenhar outro papel? Qual poderia ter sido? Ela certamente me amava. Pela primeira vez, ficou encantado com a ideia de que talvez ele fosse parte de um padrão mais intricado e complicado do que sua mente era capaz de entender. Jessica parou ao lado dele e disse que abandono delicioso é o sono de uma criança. Ele falou mecanicamente. Ah, se os adultos conseguissem relaxar dessa maneira. Sim. Onde é que perdemos isso? Ele murmurou. Ela olhou para ele, percebendo o estranho tom de voz, mas sua mente ainda estava em Paul, pensando nos novos rigores do treinamento que ele receberia ali, pensando em como a vida dele seria diferente, tão distinta da vida que um dia tinham planejado para ele. É mesmo, perdemos alguma coisa, ela disse. Ela olhou para a direita, para uma escarpa carregada de arbustos verdes cinza e agitados pelo vento, folhas cobertas de pó e galhos secos e retorcidos. O céu, demasiadamente escuro, era como uma nódua pairando sobre a escarpa e a luz leitosa do sol a raquino dava à cena um matiz prateado, luz semelhante à da dagacris escondida em seu corpete. O céu é tão escuro, ela comentou. Deve ser em parte a falta de umidade, ele explicou. Água, ela falou ríspida. Para onde quer que olhemos, estamos às voltas com a falta de água. É o precioso mistério de Arraques, ele disse. Por que é tão escassa? Existem rochas vulcânicas aqui. Posso enumerar dezenas de fontes de energia? Há o gelo polar. Dizem ser impossível perfurar no deserto. As tempestades e marés de areia destroem o equipamento antes que se consiga instalá-lo. Isso se os vermes da areia não fizerem o serviço primeiro. De qualquer maneira, nunca encontraram sinais de água por lá. Mas o mistério, Wellington, o verdadeiro mistério, são os poços que foram perfurados aqui nas pias e bacias. Já leu a respeito deles? No início, um fiozinho d'água, depois nada, ele disse. Mas, Wellington, esse é o mistério. A água estava lá. Ela seca e nunca mais se encontra água. E, no entanto, outro buraco perfurado ao lado do primeiro produzirá o mesmo resultado, um fio d'água que para de brotar. Será que ninguém achou isso curioso? É curioso, ele disse. Você desconfia da ação de algum ser vivo? Não teria aparecido nas amostras geológicas? O que teria aparecido? matéria vegetal ou animal alienígena? E quem a reconheceria? Ela voltou a olhar para a escarpa. A água para de brotar. Alguma coisa a obstrui. É disso que desconfio. Talvez se saiba a razão, ele disse. Os Harkonnen tornaram inacessíveis muitas fontes de informação sobre Arrakis. Talvez houvesse um motivo para suprimi-las. qual motivo? Ela perguntou. E também temos a umidade atmosférica. É bem pouca, certamente, mas existe. É a principal fonte de água daqui, recolhida em captadores de vento e condensadores. De onde isso vem? Das calotas polares? O ar frio retém pouca umidade, Wellington. Algumas coisas aqui atrás do véu dos Harkonnen merecem uma investigação minuciosa e nem todas essas coisas estão envolvidas diretamente com a especiaria. Estamos, de fato, atrás do véu dos Harkonnen, ele disse. Talvez nós... Não concluiu, notando a maneira intensa e repentina como ela olhava para ele. Algo errado? A maneira como você diz Harkonnen, ela disse. Nem a voz de meu duque tem tanto veneno ao mencionar esse nome abominável. Não sabia que você tinha motivos pessoais para odiá-los, Wellington. Grande mãe, ele pensou. Despertei sua desconfiança. Agora tenho de usar todos os truques que minha Vanna me ensinou. Só há uma solução. Contar a verdade até onde eu puder. Ele disse. Você não sabia que minha esposa, minha Vanna... Ele encolheu os ombros, incapaz de falar com um nó na garganta. E depois... Eles... As palavras não saíam. Ele entrou em pânico. Fechou os olhos com força, sentindo praticamente só a agonia em seu peito até uma mão tocar-lhe delicadamente o braço. Perdoe-me, Jessica disse. Não era minha intenção reabrir uma velha ferida. E ela pensou. aqueles animais. A mulher dele era Benediserit. Os sinais estão estampados nele. E é óbvio que os Harkonnen a mataram. Eis mais uma pobre vítima que jurou lealdade aos Atreides por um xeram de ódio. Desculpe-me, ele disse. Não consigo falar sobre isso. Ele abriu os olhos, entregando-se à consciência interior do pesar. Aquilo, pelo menos, era verdade. Jessica o estudou, observando os balares oblíquos, as lantejolas escuras que eram os olhos amendoados, a cútis amanteigada e o bigode comprido que pendia feito uma moldura arredondada de um lado e de outro dos lábios roxos e do queixo fino. Ela viu que as rugas da face e da testa eram marcas de tristeza tanto quanto da idade. Viu-se tomada por uma profunda afeição por ele. Wellington, sinto muito por termos trazido você para este lugar perigoso. Ela disse. Vim por livre e espontânea vontade, ele falou. E aquilo também era verdade. Mas este planeta inteiro é uma armadilha dos Harkonnen. Você certamente sabe disso, ela disse. Será preciso mais que uma armadilha para apanhar o Duque Leto, ele retorquiu. E aquilo também era verdade. Talvez eu deva confiar um pouco mais nele, ela disse. É um estrategista brilhante. Fomos desarraigados, ele explicou. É por isso que estamos apreensivos. E como é fácil matar a planta desarraigada, ela disse, especialmente quando a colocam em solo hostil. Temos certeza de que o solo é hostil? Houve tumultos por causa da água quando ficaram sabendo quantas pessoas o Duque acrescentaria à população, ela comentou. Só pararam quando souberam que instalaríamos novos captadores de vento e condensadores como compensação. Não há muita água aqui para manter a vida humana, ele disse. As pessoas sabem que, se houver mais gente para beber uma quantidade limitada de água, o preço subirá e os miseráveis morrerão. Mas o Duque já resolveu isso. Não quer dizer que os tumultos representem uma hostilidade permanente em relação a ele. E os guardas? Ela disse. Guardas por toda parte e escudos. Para onde quer que se olhe, lá está a distorção provocada por eles. Não vivíamos assim em Caladan. Ter uma chance a este planeta, ele pediu. Mas Jessica continuou a olhar com frieza pela janela. Sinto o cheiro da morte neste lugar, ela disse. Hawat mandou batedores para cá aos montes. Os guardas lá fora são homens dele. Os carregadores são homens dele. Houve saques não explicados de grandes somas de dinheiro do erário. Os montantes só podem significar uma coisa, subornos no alto escalão. Ela chacoalhou a cabeça. A morte e a trapaça seguem Thufir Hawat aonde quer que ele vá. Assim você o difama. Difamar é um elogio. A morte e a trapaça são nossas únicas esperanças agora. Eu só não me iludo quanto aos métodos de Thufir. Você deveria arranjar algo para fazer, ele disse, para não ter tempo de pensar nessas coisas mórbidas. Algo para fazer. E o que é que toma a maior parte de meu tempo, Wellington? sou a secretária do Duke, ando tão ocupada que a cada dia descubro coisas novas para temer, coisas que ele nem desconfia que eu sei. Ela apertou os lábios e falou baixinho. Às vezes, pergunto-me se minha formação em administração pela escola Benedicet não foi o que mais pesou na decisão dele ao me escolher. Como assim? Ele se viu surpreso com um tom cínico, com a amargura que ele nunca tinha visto demonstrar. Você não acha Wellington? Ela perguntou. Que uma secretária apaixonada é muito mais segura? Não devia pensar assim, Jessica. A reprimenda havia chegado naturalmente a seus lábios. Não havia dúvida quanto ao que o Duque sentia por sua concubina. Bastava observá-lo enquanto ele a seguia com os olhos. Ela suspirou. Tem razão. Não devia. Novamente, ela se abraçou, pressionando a dagacris embainhada contra sua pele e pensando nos assuntos não resolvidos que a arma representava. Logo haverá muito sangue derramado, ela disse. Os Harkonnen só irão descansar quando estiverem mortos ou destruírem meu duque. O barão não consegue esquecer que Leto tem parentesco com a família real, por mais distante que seja, ao passo que os títulos dos Harkonnen foram comprados pela Shohan. Mas aquilo que o envenena bem no fundo de sua mente é saber que um Atreides baniu um Harkonnen por covardia depois da batalha de Corrinho. A velha rixa Eui murmurou e por um momento ele sentiu o contato ácido do ódio. A antiga rixa o havia apanhado em sua teia, matado Vanna ou, pior ainda, submetido a tortura do Sarkonnen até que o marido fizesse o que lhe fora ordenado. A velha rixa o enredara e aquelas pessoas eram parte daquela coisa peçonhenta. A ironia era que tamanha letalidade devesse desabrochar ali, em Arraques, a única fonte de melange do universo, a especiaria que prolongava a vida e trazia saúde. No que está pensando? Ela perguntou. Estou pensando que a especiaria é vendida a 620 mil solares, o decagrama, no mercado livre, neste exato momento. É dinheiro suficiente para comprar muitas coisas. A ganância afeta até mesmo você, Wellington. Não é ganância. O que é, então? Ele deu de ombros. Futilidade. Ele olhou para ela. Você se lembra da primeira vez que experimentou a especiaria? Tinha gosto de canela. Mas nunca se repete, ele disse. É como a vida. Apresenta uma face diferente toda vez que experimentamos. Alguns afirmam que a especiaria produz uma reação de paladar adquirido. O corpo, ao aprender que algo é bom para ele, interpreta o sabor como agradável, ligeiramente eufórico. E, assim como a vida, nunca será realmente sintetizada. Creio que teria sido mais ajuizado desertar, fugir para longe do império, ela disse. Ele percebeu que ela não lhe dera atenção, concentrou-se nas palavras dela e se perguntou. Sim, por que ela não o obrigou a fazer isso? Ela poderia obrigá-lo a fazer praticamente qualquer coisa. Ele falou rápido, porque roçava a verdade e mudava o assunto. Seria a audácia minha, Jessica, se eu lhe fizesse uma pergunta pessoal? Ela se encostou no parapeito da janela com uma pontada inexplicável de inquietação. Claro que não, você é meu amigo. Por que não fez o duque se casar com você? Ela se virou de cabeça erguida e com um olhar ferino. Fazê-lo se casar comigo? Mas eu não deveria ter perguntado. Ele se desculpou. Não, ela continuar solteiro, algumas das casas maiores ainda podem sonhar com uma aliança. E, ela suspirou, motivar as pessoas, submetê-las à nossa vontade, leva-nos a perder a fé na humanidade. É um poder que avilta tudo o que toca. Se eu o tivesse obrigado a fazer isso, então não teria sido ele a fazer. está aí uma coisa que minha vana poderia ter dito. Ele murmurou. E aquilo também era verdade. Ele levou uma das mãos à boca, engolindo em seco convulsivamente. Nunca havia chegado tão perto de contar tudo, de confessar o papel secreto que lhe cabia. Jessica falou desfazendo o momento. Além do que, Wellington, o Duke, na verdade, são dois homens. Um deles eu amo muito. É encantador, espirituoso, atencioso, terno, tudo o que uma mulher deseja. Mas o outro homem é frio, insensível, exigente, egoísta, impiedoso e cruel, como o vento do inverno. Esse é o homem moldado pelo pai. A face dela se contorceu. se ao menos aquele velho tivesse morrido quando meu duque nasceu? No silêncio que se fez entre eles, era possível ouvir a brisa gerada por um ventilador que dedilhava as persianas. De imediato, ela inspirou o fundo e disse, Leto tem razão. Estes aposentos são mais agradáveis que os das outras partes da casa. Ela se virou, varrendo a sala com o olhar. Se me der licença, Wellington, quero dar mais uma olhada nesta ala antes de distribuir os cômodos. Ele concordou. Claro! E pensou, se ao menos houvesse uma maneira de não fazer o que tenho de fazer. Jessica deixou os braços caírem ao lado do corpo, foi para a porta do corredor e ficou ali um momento, hesitante. Depois saiu. Durante toda a nossa conversa, ele escondeu alguma coisa, não quis contá-la, ela pensou. Para não ferir meus sentimentos, sem dúvida, ele é um bom homem. Mais uma vez, ela hesitou, quase deu meia volta para confrontar Yui e arrancar dele aquilo que escondia. Mas isto só faria envergonhá-lo, ficaria assustado, sabendo que é tão fácil decifrá-lo. Eu deveria confiar mais nos O canal Narrações Inercivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor neste projeto, considere apoiá-lo. Até a próxima com mais uma narração imersiva. E aí E aí